Olá queridos, a paz seja convosco, tudo bem? Grande abraço, me chamo Pastor Gilvan Marques. Mais uma vez aqui no nosso canal, quero agradecer a você que me acompanha todos os dias. Preciso do seu like, seu compartilhamento e também seu pedido de oração que você coloque abaixo nos comentários. Quero orar com você nessa noite do dia 30 de outubro. Estamos chegando, graças a Deus, a o penúltimo dia do mês de outubro. Quero já levar você para meditar nesta palavra que Deus colocou no meu coração para entregar você nessa noite. João capítulo 14, versículo 6 diz, Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Bíblia traz uma grande verdade para que você analise. Não existe um atalho, não existe um caminho diferente para se chegar a Deus Pai que não seja por intermédio do Filho. Jesus afirmou isso na Bíblia categoricamente. E as pessoas que entendem colocam isso em prática e em evidência. Observe que o texto diz, Ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém chega a Deus se não for por mim. Hoje Jesus está dizendo, tem que ser por mim. Para você chegar a Deus tem que passar por mim. Você tem que confessar. Jesus está dizendo, eu sou a porta que leva você a Deus. Portanto, sem mim nada podeis fazer. Nesse texto bíblico a gente aprende que, além do caminho, Ele também fala ser a verdade e afirma também ser a vida. Que ninguém jamais vai chegar a Deus. Ou seja, para que eu tenha acesso a Deus, eu preciso passar primeiro por Jesus. Porque Ele diz, tudo que pedires ao Pai, peçais em meu nome. E assim será vos concedido. Então, tudo que você pede a Deus, tudo que você ora, o nome de Jesus tem que estar presente, porque Ele é o Filho de Deus. Mas por que tem que usar o nome de Jesus? Por que a importância de Jesus? Porque Jesus foi quem enfrentou a morte de cruz. Logo, isso deu legalidade para que Ele pudesse ser o principal autor e consumador da salvação. Foi Jesus quem enfrentou a morte de cruz para que o véu fosse rasgado e a porta fosse escancarada para você passar. Portanto, nada mais justo do que agradecer a quem teve o esforço de pegar a chave, colocar nas minhas mãos, dizer, abra e depois você me devolve a chave. Então, esta chave saiu das mãos de Jesus. Foi Ele quem te deu. Por isso que ninguém vai ao Pai, a não ser por Ele. Primeiro você tem que passar no crivo da aceitação para chegar até o Pai. Amém? Espero que você tenha entendido. Um excelente noite para você. Obrigado por me acompanhar todas as noites, manhãs e também às 22 horas com as orações ao vivo. Quero convidar você para parar um minuto e entrar com reverência na sala do trono do Pai. Senhor Deus, Criador de todas as coisas, te agradecemos por este momento de oração. Nos ajude a vencer as adversidades, os problemas, os homens maus. Fortalece, Deus, cada vida que vem até o nosso canal orar comigo. Dê vitória, meu Deus, a essa mulher, a este homem, a este jovem, a esta pessoa, Pai, que está neste instante, Deus, orando. Meu Deus, é noite de resposta. E essa resposta só serve, Pai, para mim e para essa pessoa se vir dos Teus lábios. Portanto, meu Deus, consola os nossos corações, fortalece a nossa mente, nos dê sabedoria para entender a Tua voz quando o Senhor está falando conosco. E acima de tudo, Pai, fortalece as nossas mãos para que possamos trabalhar pelo nosso sustento. Deus querido e amado, Criador de todas as coisas, eu coloco em Tuas mãos, meu Pai, estas pessoas aqui do canal, os mais de 6 mil inscritos deste canal, Pai. Eu ponho em Tuas mãos e peço que o Senhor os guarde e os livre de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém. Olha, uma excelente noite para você. Obrigado pelo carinho. A gente se encontra logo mais a partir das 22 horas. Fica na paz, compartilhe esta oração com a pessoa e até daqui a pouco.